Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Fala aí pessoal, beleza? Hoje é um vídeo muito especial, por quê? Porque hoje a gente tem um equipamento aqui também muito especial Se liga só Ficou bom? Nós temos aqui um MacBook Air M1 Um equipamento fino do fino do fino Literalmente Bom, é o seguinte, tá? Como você viu lá no meu Instagram, né? Se você não viu é porque você não me segue, né? Então já me segue lá Eu tô usando esse carinha aqui por uma semana E eu vou te mostrar aqui agora os pontos positivos e negativos desse camarada aqui E vou te falar se vale a pena comprar um bichinho desse aqui Que não é tão barato não, tá? Mas vamos ver se compensa Vamos lá Bom, então introdução feita, né? Pega aí um refrigerante, pega uma pipoquinha Porque o vídeo vai ser muito longo hoje Falar muita coisa, então já aproveita aí, beleza? Outra coisa Coloquei os capítulos aqui embaixo, tá? Então se você quiser saber de um assunto específico, né? Tela, teclado, trackpad Quer saber de alguma coisa específica Já pula pra lá, beleza? Tá tudo aí Nos capítulos Obrigado, amigo Você é um amigo Então vamos começar Mas acompanha tudo A produção falou um negócio aqui bem importante Os capítulos estão aqui Mas assiste o vídeo inteiro, beleza? Porque o vídeo inteiro vai ser muito importante Vou falar muitas coisas sobre esse notebook aqui, beleza? Olha o carro passando Você é retardado por acaso? Antes de começar Calma, calma Porque eu tenho que, né? Tenho que agradecer a pessoa que forneceu esse computador aqui pra gente Eu tenho que agradecer lá o pessoal da Potencial Importes BH O Kleber lá da Potencial Importes BH, beleza? Que foi ele que emprestou pra gente esse exemplar Emprestou Eu vou ter que devolver Não queria não Mas eu vou ter que devolver, beleza? Só pra gente poder gravar esse vídeo aqui Então você que é de BH e região Já acompanha eles lá no Instagram Fechou? Potencial Importes BH Se você quiser comprar algum aparelho Apple Tem tudo lá Eu recomendo demais Se você entrar em contato com eles lá Aproveita e fala que veio pelo canal, beleza? Porque eles vão fazer um bem bolado pra você lá E você dá uma força muito grande aqui pra gente Pra poder trazer mais equipamentos como esse Beleza? Então é isso aí Vamos começar agora que eu já falei demais Vambora Bora, culpado! Ah, e outra coisa também que eu não posso esquecer, né? Samuel, um abraço pra você, meu camarada Samuel é o irmão do Kleber Lá da Potencial BH Ele falou que assiste todos os vídeos Então um abraço pra você, meu camarada Tamo junto Isso aí, já falei demais, né? Nossa senhora Então... Não, é isso aí Um abraço pra você, Samuel Tamo junto, cara Muito obrigado por assistir todos os vídeos aí, beleza? E fala com o seu irmão Pra mandar mais equipamentos pra gente Fechou? Então é isso aí, um abração Agora sim, tá? Vamos começar a falar desse camarada aqui Só que antes, né? Vamos falar da caixa, né? Porque ele vem em uma caixa Como todos os outros equipamentos Então vamos falar do que que vem na caixa Vamos lá Que não vem muita coisa também, não Os unboxings da Apple estão cada vez Mais fáceis de fazer Críticas sociais fodas Bom, falando da caixa aqui então, tá? Aqui de cara já mostra, né? O produto, o quão fino ele é Então isso aqui é o que chama atenção nesse produto Porque ele é muito fino Nas laterais aqui, ó A maçã é igual do iPhone, tá? A maçã aqui Maçã aqui do outro lado também Aqui tá falando que é o MacBook Air E do outro lado também a mesma coisa, beleza? É igualzinha a do iPhone Então é isso Aqui atrás também tem as informações do nosso equipamento Aqui então tá falando que ele tem 8GB de memória RAM E 256GB de armazenamento SSD, beleza? Então é bem rápido Aqui também, né? Tá informando que ele é um MacBook de 13 polegadas Que é o tamanho da tela dele E falando que é um MacBook Air com chip M1 Que é um diferencial dele aí Que a gente vai comentar muito a respeito sobre isso aí A respeito sobre isso aí Ficou meio retardado, né? Mas vocês entenderam É, tá bom A estética da caixa aqui É só isso, tá? Agora vamos pro unboxing super rápido De 15 segundos Bora lá Abri na caixa aqui então Ai, que delícia Bom, na caixa aqui então Tá bem o cabo carregador dele, né? Que tirou uma vez daqui Você não consegue colocar nunca mais Esse cabo aqui O cachorro tem que passar parte de todos os vídeos, né? O cachorro tem que passar Cachorrinho, fio da puta Fio da puta Fio da puta Diferente dos outros cabos, né? De outros MacBooks Esse aqui é USB-C de um lado USB-C do outro Não é aquele MagSafe, né? Que vai no imã Você conhece, né? Os outros, né? Que encostam aqui na lateral do MacBook com o imã E se você esbarra Ele simplesmente solta Esse aqui não tem essa tecnologia É simplesmente aqui, ó USB-C de um lado E USB-C do outro Uma merda interessante Isso aqui é um ponto negativo dele Eu já vou falar pra vocês também A respeito das entradas aqui Que é um ponto super negativo desse equipamento Beleza? Então é isso aí O cabo aqui é um ponto negativo E as entradas também Vou falar mais sobre isso Bom, aqui também tem o manual com adesivo Essas coisas aqui que vocês já estão acostumados Já que tem no iPhone também, beleza? Mesma coisa aqui E aqui vem a fonte de alimentação Que tá no padrão aqui dos states Você sobe aqui e desce Isso aqui você consegue trocar Eu só não lembro pra qual lado Que é que você puxa aqui É isso aqui, ó Você puxa pra cá E troca por um padrão brasileiro Se você quiser, beleza? Mas se não quiser Não tem problema também não Dá pra usar isso aqui Que é bem de boa, beleza? Então é isso Fonte de alimentação Manual com adesivo E um cabo Acabou É só isso É isso e tem, né? Ah, é verdade A produção falou um negócio muito importante Que eu tô falando que é pouca coisa Mas pelo menos vem a fonte de alimentação Deu pra sacar indireta aí? Deu pra sacar indireta aí? Não? Só tem bandindinho Diferente dos iPhones O MacBook ainda vem com a fonte de alimentação Lembrando que esse modelo aqui É de 2020, beleza? Então é isso Acabou a caixa Bom, com esse carinha aqui na mão Já vamos começar a falar do design Que é uma parada que realmente impressiona Todos os aparelhos da Apple O design impressiona, beleza? A primeira impressão Pegando esse camarada aqui na mão Já é um negócio fantástico Já é um negócio fantástico Eu nunca vi um notebook Tão bonito quanto esse Esse aqui realmente de cara Principalmente quando você pega ele Você já vê que é um produto diferenciado Oh, puxa saco Bom, até mesmo né Aqueles computadores gamers Aqueles notebooks gamers São bonitos né Com aqueles RGB Aqueles negócios bonitos demais Só que esse aqui Ele ganha pela simplicidade Então chega de enrolar né Vamos mostrar aqui o design do produto então Aqui de cara Você já vê aqui A logo da marca né A maçã aqui no centro Tomando toda a atenção Beleza? Isso aqui já é um negócio muito bonito Essa maçã aqui Já ganha todo o jogo Por quê? Tem um pessoal que usa Esse computador aqui Como computador de mesa Então eles deixam apoiados assim E usam um monitor gigante Não, monitor externo Com mouse e teclado E deixa isso aqui Só como computador Isso aqui na mesa Já dá um charme muito Só como computador? É, como computador de mesa Você usa isso aqui Como a sua CPU Coloca o mouse e teclado E usa um monitor gigante Pronto Você tem um computador Na potência desse M1 aqui E você deixa ele ali na mesa Entendeu? Fica bem bonito É verdade Quer dizer, às vezes não Ah, vou deixar o link Disso aqui aí embaixo também Que isso aqui é bem legal Para poder apoiar celular Computador Qualquer coisa que você quiser Então o link está aí embaixo Bem da hora Esse carinha aqui É da cor Space Gray Ou cinza espacial Tem também da cor prata E da cor dourada Beleza? Todos são muito bonitos Bacana? De cara aqui Eu já sinto que ele é um computador Bem leve E bem fino Como eu comentei Confesso para vocês Que eu fiquei até com medo De colocar ele dentro da mochila E ele amassar Só que isso não acontece não Beleza? Pode relaxar aí Porque ele é bem robusto É amassar aí Entortar Empenar Amassar Na infecção Que às vezes assim Foda Inclusive dá até um medo De colocar ele na mochila Com medo dele amassar Só que isso não acontece não Pode relaxar Porque ele é bem robusto Quando você está com esse camaradinho Aqui no colo Você praticamente não sente ele Porque ele é bem pequenininho Compacto, leve Como eu falei Beleza? E outra coisa também É que ele não esquenta Eu vou falar sobre o resfriamento dele Na parte que eu estiver falando de potência Da potência do menino Então vamos lá Vamos parar de enrolar E vamos Vamos seguir Bom, antes da gente abrir aqui E eu mostrar para vocês aqui Como que ele funciona Vamos falar aqui Terminar de falar da parte estética dele Aqui a gente tem duas entradas USB tipo C Sendo que uma delas Você vai usar para carregar Caso você precise Então você vai acabar sobrando só uma Isso é um ponto muito negativo Parabéns pela cagada que vocês fizeram Bateu uma salva de palma aqui Para o profissional Então aqui a gente tem duas portas USB de um lado Do outro lado Duas portas USB? Não Só uma entrada Para fone de ouvido Acabou Então é isso Se você quer carregar na tomada O seu notebook Você já perde uma porta USB tipo C E aí você acaba com uma E aí você precisa carregar do outro lado aqui Se a tomada está na direita Você também não consegue Porque não tem entrada desse lado Ó, chegou Chegou Tá vendo? É isso É isso Já Já Meu Deus do céu Isso me irrita É de indignar? É de indignar Mas dá para resolver Relaxa É só você comprar Um hub USB Que você coloca aqui E você tem acesso a várias coisas Que você não tem acesso aqui É para a pessoa ficar indignada também Que ela vai ter que comprar um hub USB Mas aí por que você vai ter que comprar um hub USB Se você quer usar esse computador aqui De forma É Se você quiser mais do notebook Além do básico Se você quer colocar um mouse Um teclado Pá Entendeu? Você vai ter que comprar um hub USB Porque não entra aqui Aqui é só USB tipo C Você não consegue colocar pendrive HD Bluetooth Não tem pendrive Bluetooth Não tem pendrive Bluetooth Não tem HD Mas o mouse e o teclado tem Mas o mouse e o teclado tem Tá bom, amor Vamos passar Ele é frouxo Bom, primeiro lugar Porque a mulher dele manda nele A mulher dele é mais atual A mulher também tem cara de que manda você Não, a mulher manda em mim A mulher dele manda nele A mulher dele manda em mim também Se você quer conectar uma coisa USB normal aqui Você não consegue Tem que comprar um hub USB Mas Mouse e teclado Como a produção falou aí Dá pra usar, beleza? Inclusive eu estava usando Nesse camarada aqui Um mouse Bluetooth Então essa é a saída Tem que colocar coisa sem fio aqui nele Beleza? Mouse tem que ser sem fio Teclado tem que ser sem fio Então é isso Tá limitado a duas portas USB tipo C Sendo que uma você vai usar pra carregar Que merda, hein? Só que você não precisa carregar ele toda hora Tá comigo? Ele dura aí mais ou menos uns 3 dias aí Sem precisar carregar Tá? É bem forte a bateria desse camarada aqui Ponto positivo? Ponto positivo Muito positivo Isso aí é da hora Agora sim o momento tão esperado Vamos abrir esse camaradinho aqui Pra vocês verem a potência do bicho A potência não A boniteza Que lindo, cara! Beleza, né? A belezura Como vocês podem ver aqui Não apareceu a maçãzinha dele ligando e tudo mais Por quê? Porque você não precisa desligar esse cara aqui Então você ligou pela primeira vez Entrou com o seu usuário aqui Fez tudo Parou de utilizar Não precisa desligar, velho Fecha aqui Faça as coisas Quando você quer usar de novo Só abre Pronto Não precisa desligar Aqui na tela bloqueada Vocês já conseguem ver Um capricho da Apple aqui Que é o nosso bonequinho Isso aqui é a foto de perfil Você consegue configurar várias coisas Mas eu coloquei O meu personagenzinho aqui Por quê? Vocês estão vendo aí Que ele interage com o mouse? Isso é muito legal Fala se não é muito da hora Uma outra coisa também Se liga aí, tá? Eu vou tentar desbloquear esse computador aqui E não vou conseguir Se liga só Ele falou que não vai entrar não, velho Se não tem a senha Não entra não Se não tem as manhas Não entra não Isso aqui é um capricho Muito legal da Apple Você já viu essa interação Com o seu personagem ali Com as coisas que você faz Você tá vendo eu Encostando o dedo aqui nesse botão E ele falando que não vai entrar O que que tá acontecendo? Se liga Vingador mais forte Negado Droga Stark Tá dormiu? Miserável Acorda filho Eu acho que o negócio Vai ter que digitar É pra ativar o Touch ID É porque ele colocou muito assim Ó, uma parada legal aqui ó Que eu vou ter que mostrar pra vocês Aqui no Close É o seguinte Eu vou digitar a minha senha Olha que da hora Ele tá observando Eu digitando Alguma coisa ali no campo de senha Isso é muito da hora Legal Bem louco Bom, agora chega de brincar Com esse bonequinho aqui né Vamos desbloquear Como é que faz pra desbloquear Esse trem aqui? Tem que digitar a senha toda hora? Não Se você não percebeu né O que que acontece aqui É o seguinte Nesse botão aqui De bloqueia, desbloqueia Liga e desliga Tem um Touch ID Que é aquela tecnologia Que você coloca o seu dedo Ele lê a sua digital Uau O cachorro tá bem complicado hoje Então é isso Não precisa ficar Digitar na senha toda hora Não, você vem aqui Encosta o dedo aqui ó Desbloqueou É a coisa mais simples do mundo né É igual os telefones aqui Que tão fazendo agora Não Deixa eu entrar com o encosto Ah miserável Acertou Bom então agora vamos falar da tela Cara você já vê aqui ó Que ela é bem fininha Tá dando pra ver aí no detalhe Que é muito fina É muito fina véi Isso aqui é impressionante Por quê? A gente tem aqui uma tela de 2.7K Mais precisamente ela é 2560x1680 Se não me engano Que aí apagou ali o meu retorno Agora voltou o meu retorno ali ó É 2560x1600 de resolução Tá? De pixels Absurdo né O resultado então É uma tela simplesmente Maravilhosa Com as cores aqui ó Sensacionais Tá dando pra ver a qualidade disso aqui? É muito bonito Muito bonito E detalhe Deixa eu aumentar aqui ó Tava com o brilho no médio Eu sei que pra câmera fica ruim Foi só pra mostrar que a tela dele é muito potente mesmo Deu pra ver aí que é muito boa? Muito bonita? Deu pra ver? Pra quem trabalha com imagem estática ou vídeo Isso aqui é excelente A qualidade é excelente É isso Pra quem trabalha com imagem né Precisa ter ali a precisão das cores Essas coisas assim Fica muito bom Muito bom Falando em monitor Pra usar monitor externo nesse camarada aqui É meio complicado Por quê? Por conta das entradas que eu falei tá Que se sacrificam pra ter um notebook bem fininho Entendeu? Então as entradas são USB tipo C Pra poder manter ele bem fininho Isso atrapalha na hora de colocar um monitor externo nesse cara aqui Porque não tem entrada HDMI Tem que usar adaptador Essas coisas assim que eu já falei Entendeu? Tá de sacanagem xerife Xerife É um brincadeira Isso é um fanfarrão xerife Não tem brincadeira Mas tudo tem solução Né? Tudo tem solução Então Dá pra fazer Mas aí você tem que fazer de um outro jeito Que não é o jeito normal Falando em tela Um negócio muito da hora que eu descobri aí É que dá pra usar o iPad Como segunda tela desse camarada Isso é muito da hora Bom falando aqui agora do teclado Que é uma parada que eu simplesmente gostei demais Nesse computador aqui Esse teclado aqui eu simplesmente gostei muito Ele é um teclado iluminado Como vocês podem ver aqui Deixa eu aumentar o brilho dele Pra aumentar o brilho dele aqui É no menuzinho aqui em cima Naquele negocinho tipo do celular Que você arrasta aqui pra baixo Tem aqui o brilho da tela E tem o brilho do teclado Que é nesse negocinho aqui E olha que fino do fino Conseguiu reparar aí? Vai ficar melhor assim Alexa Apaga a luz Então aqui A gente tem o teclado acendendo E o teclado apagando Show demais Então dá pra usar isso aqui A noite bem tranquilo Alexa Acende a luz O ponto negativo desse teclado aqui Que ele não é o padrão ABNT2 Eu acho Que é o padrão brasileiro Então ou seja Ele não tem cedilha Não tem esse negócio assim Entendeu? Então você tem que ir adaptando aqui A escrever as coisas Vamos lá Pra colocar o cedilha por exemplo Você tem que apertar aqui o Option Que tem dos dois lados aqui O Option E o C E aí você consegue digitar o cedilha Entendeu? Mesma coisa aqui Com o acento agudo Então você vai apertar o Option E o E E aí ele vai gerar o acento agudo Ali pra você na tela E você vai Escolhe a letra que você quer Colocar o acento agudo Entendeu? Essas coisas assim Então é uma coisa Que você tem que ir adaptando Porque realmente o padrão dele Não é o padrão dos outros teclados Mas nada que O mundo vai acabar não Relaxa Dá pra usar tranquilo Dos outros teclados brasileiros Dos outros teclados brasileiros Os outros símbolos Como colchetes Chaves Parênteses Estão todos aqui no canto Então é a mesma coisa Você vai apertar Shift Aqui pra colocar a chave Essas coisas aqui Entendeu? Então bem tranquilo O Tio É lá do outro lado Então Shift aqui com o Tio É isso Você vai pegando a malandragem Aqui de usar o teclado Pra poder escrever Beleza? Questão de digitação É muito gostosinho De apertar as teclas dele Tá? Você tem aqui sim O... Como é que chama isso aqui? O feeling De que você tá apertando as teclas Tá? Isso é bem gostosinho Digitar nele é bem da hora Aproveitar que eu tô falando Das diferenças do teclado Vamos falar de um negócio aqui Que de Windows Pra Mac Buga a cabeça de qualquer pessoa Você quer copiar uma coisa aqui Você seleciona o texto Normalmente você faz o que? Ctrl aqui E C O que aconteceu aqui? Nada! Porque nesse computador Você tem que apertar Command e C Entendeu? Tipo, isso buga demais Então tudo que você vai fazer aqui Ao invés de ser Ctrl É Command Vou confessar pra vocês Que isso aqui Além de bugar a cabeça É muito estranho Na hora de usar Então você vai apertar Command e C Aqui Olha pra você ver Como é que a mão Fica estranha Sacou? Então aqui Command e V É tudo meio estranho aqui Pra usar esse Command Mas você vai acostumando Que fica show depois Eu acho Achou errado, otário! Outra mudança aqui no teclado Também aproveitando Que a gente tá falando do teclado É a questão do Delete Como vocês podem ver Aqui a gente tem o Delete normal Que é o Backspace Nos outros teclados Funciona numa boa Só que aí você quer apagar No outro sentido Que seria realmente o Delete Dos outros teclados Quando você aperta o Backspace Se você vai da direita Pra esquerda Limpando o que você fez Se você quer apagar No outro sentido Não tem a tecla Delete Se fodeu! Tô zoando! Dá pra resolver sim Tudo dá pra resolver Por quê? Você vai apertar Fn E a tecla Delete E aí você começa a apagar No outro sentido Ah, miserável! Então é isso, tá? Ao invés de Ctrl C Vai ser Command C Ao invés de Ctrl Z Vai ser Command Z É tudo isso, entendeu? É uma frescura aqui Mas que você vai acostumando depois Agora nós vamos pra um negócio Muito da hora Que eu gostei demais Nesse teclado aqui Espera a moto passar Que a gente continua São as teclas de função Aqui em cima Tá? Então como eu já mostrei pra vocês aqui Tem algumas que são aqui De aumentar E diminuir o brilho da tela Que eu falei ao contrário E fiz ao contrário aqui Sim, você destacou isso, né? Você parece burro! Então aqui ó Um negócio muito da hora Você vai diminuindo o brilho aqui Vamos supor que você vai sair pra almoçar Diminui o brilho aqui Até o talo E a tela apaga Então deixa eu mostrar pra vocês aqui Você tá usando de boa o seu computador Você quer sair pra almoçar? Apaga o brilho aqui Desce E a tela apaga Isso é muito da hora, né? Ela bloqueou? Não bloqueou Só apagou a tela Então se você tá executando alguma coisa ali Tá carregando alguma coisa Tá renderizando um vídeo Fazendo alguma coisa Apaga o brilho da tela aqui Vai almoçar Faça as coisas E deixa o pau quebrando Do lado da tecla de brilho, né? A gente tem esse atalho aqui, ó Que é pra poder mostrar Tudo que tá aberto no computador Falando em atalho Tem muita coisa muito da hora No trackpad, tá? Então aguarda aí Que tem muito atalho doido No trackpad Vou falar daqui a pouco Aguarda aí Que é bem da hora Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Então é isso Apertou essa tecla aqui Você vê tudo que tá aberto aqui No computador, né? Então a gente tem aqui, ó O Photoshop que tá nessa tela aqui Aperta ali A gente vai pro Safari Aperta aqui Vai lá pro WhatsApp Aperta aqui de novo Vai pro N10 Que ele tava usando aqui Então é isso Essa é mais uma tecla Muito da hora de atalho aí A outra tecla também Muito da hora de atalho É essa de buscar Por exemplo Você quer buscar alguma coisa Aqui no computador É como se fosse a tecla Windows lá, entendeu? Você digita aqui o que você quer Ele vai buscar Só que Um outro atalho muito melhor Pra isso aqui É o Command espaço Que acontece a mesma coisa Sacou? Então é isso São vários atalhos Muito da hora aqui no teclado Se liga Essa função é muito da hora Porque você vai simplesmente falando E ele vai escrevendo automaticamente O que você está falando Isso é muito legal Por exemplo Você tá na aula O professor tá explicando matéria Você aperta isso aqui Ele vai falando Vai explicando matéria Tá escrevendo tudo aqui Doideira, né? Essa função é muito da hora Porque você vai simplesmente Ele continua? Calma aí Para, filho Testando a função ditado Para ver se funciona de boa Vírgula Funciona muito bem Exclamação O único problema que eu vejo aqui É que eu não consigo pular de linha Não encontrei o comando Para poder executar essa função Essa função é muito da hora Porque vai simplesmente Ele continua Com a Entendeu? Então isso aqui é muito da hora Eu gostei demais Ele continua? E se você aperta e segura Esse botão aqui Você chama a Siri Sacou então? É isso aí Tchau Siri Quero você não Vai embora Próximo botão aqui da lua É o não perturbe Para você não ficar recebendo notificação Aqui tem voltar E para frente Pausa E dá play nas coisas aqui Os próximos aqui Então é de mutar O volume do computador Diminuir o volume Aumentar o volume E o botão de bloquear Que eu falei com vocês lá Então é isso aí Essas foram as teclas de atalho Que eu gostei demais Bom vou passar mais um outro atalho Aqui de teclado Porque senão eu vou ficar falando O vídeo inteiro sobre atalho de teclado Só mais um aqui bem legal Que é Shift Command 5 E você tem aqui A opção de poder tirar A print da tela Uma área específica Então você vai controlando aqui A área que você quer tirar a print Sacou? Então é isso aí Tem essa ferramenta no Windows também E tem aqui no Mac É muito da hora Para quem precisa mandar print de conversa Print de coisas aí Para a internet Sacou? Uma ferramenta bem rápida E fácil Agora a gente vai falar De uma das coisas mais sensacionais Do Macbook Que é o Trackpad Que é essa paradinha aqui Mais conhecida como Mouse do notebook Como vocês podem ver aqui O bichinho é imenso É grande O Trackpad desse cara aqui É muito grande Além do tamanho Está um diferencial muito da hora Desse Trackpad do Macbook Para os Trackpads de outros notebooks Windows É a questão do clique Normalmente você está aqui E você quer passar para outra tela O que você faz? Você simplesmente encosta Nos outros notebooks Nesse aqui não Ele realmente tem que clicar Você tem que apertar Para que o clique aconteça Então isso aqui é um diferencial Que eu achei bem da hora Por quê? Porque ele tem o clique físico Entendeu? Então você vai mexendo aqui o mouse E você quer clicar Você vai realmente apertar para clicar Como se fosse um mouse mesmo Entendeu? Então isso é bem da hora Normalmente os Trackpads também tem isso Do Windows Eu sei que tem Alguns tem E outros não Normalmente os notebooks Windows Eles vêm com dois botões Além do Trackpad Eles vêm com o Trackpad aqui Para você poder mexer Um botão de clique aqui na esquerda E o botão direito aqui do outro lado Nesse camarada não tem isso Como eu falei Tem um clique normal aqui E se você quer clicar com o botão direito Você vai simplesmente Clicar com os dois dedos Sacou? E aí ele abre o menu Do botão direito do mouse Para você poder clicar e arrastar Para selecionar as coisas Mover arquivos e tudo mais Você vai simplesmente clicar Vai simplesmente apertar E arrastar É só isso É como se fosse um mouse mesmo Muito simples Claro que dá para você também Clicar com um dedo E arrastar com o outro Isso aqui também é uma facilidade Muito grande que tem nesse Trackpad Beleza? Então é isso O Trackpad é excelente Dá para você usar só ele Sem precisar de um mouse Então isso aqui É o que diferencia Esse Trackpad dos outros São imensos os atalhos Que você consegue utilizar Com esse cara aqui Eu vou te mostrar alguns Como vocês viram aí Tem a questão dos dois dedos aqui Que você vai subindo E vai descendo Aí você clica com dois dedos Você aperta com o botão direito Isso aqui é o básico Desse Trackpad Mas se liga só Nessas outras coisas aqui Você quer dar zoom na tela É como se fosse uma tela de celular Então mais um atalho Que eu mostrei para vocês aí Que é o zoom do Trackpad Então você vai com dois dedos aqui Dando zoom E tira o zoom Isso é bem da hora também Um outro atalho também Muito da hora É o seguinte Você vai com três dedos aqui E joga para um lado E vai passando Entre os aplicativos Que estão abertos Então como vocês podem ver Eu estou com o roteiro Desse vídeo aqui aberto Um negócio muito da hora É que eu consigo mexer Em uma porção muito grande Da tela com esse Trackpad Porque ele é imenso Então eu consigo ir de um lado Até o outro Dar zoom Tirar zoom E tudo mais E aí por exemplo Eu estou escrevendo aqui O roteiro desse vídeo A produção me mandou uma mensagem Lá no whatsapp O que eu faço Só jogo para o lado Estou com o whatsapp aberto Entendeu Então isso é muito legal Esses atalhos aqui Do Trackpad Isso é muito legal Muito da hora mesmo Então é isso Esse atalho aqui De poder trocar os aplicativos Abertos é muito legal Ainda falando dos gestos Tem aqui Outro gesto de três dedos Que é você jogar tudo Para cima aqui E aí faz aquela mesma função Daquele botão Que eu mostrei lá no início Sacou Aqui ele mostra Todos os aplicativos abertos Então por exemplo aqui A gente arrasta para cima Vai para o whatsapp Arrasta para cima Volta para o safari Arrasta para cima aqui Vai lá na mesa A mesa é a nossa área de trabalho Entendeu Você abriu o photoshop aqui Então você arrasta para cima Ele vai te mostrar aqui Mesa, safari, whatsapp e ndesk O que acontece Os aplicativos que você vai abrindo Você não maximiza eles Ele vai ficar na sua mesa Na sua área de trabalho Isso é uma forma do sistema Organizar o que você está fazendo Beleza Então aqui O meu photoshop Ele não está maximizado Ele está só com uma aba Flutuante aqui Na mesa Que é na área de trabalho Então quando eu arrasto para cima Ele vai mostrar o photoshop Como sendo a minha mesa Como sendo a minha área de trabalho Entendeu Eu quero deixar tudo aqui Espalhado Eu estou mexendo em várias pastas Quando eu arrasto para cima A minha mesa É isso aqui que eu estou usando São as coisas que estão espalhadas ali Eu quero ir para uma coisa em específico O whatsapp Eu não quero nada na minha frente Só o whatsapp Então eu venho aqui E abro o whatsapp Então o whatsapp Quando ele está maximizado Na tela Ele se torna um aplicativo aberto Quando eu tenho várias coisas Flutuantes ali na minha área de trabalho Ele continua sendo a minha área de trabalho Entendeu Isso é bem legal na hora da organização ali Uma parada que vale a pena ressaltar aqui É o seguinte Como eu expliquei lá Aquela questão da divisão de mesa Para aplicativos que estão abertos E tudo mais O que muda aqui no alt tab Que aqui na verdade é como alt tab Vamos lá Vamos dar um exemplo aqui Eu quero ir para o photoshop Vamos lá Ele não foi para o photoshop Por que? Não sei Porque o photoshop não está como um aplicativo aberto Ele está na minha mesa Ele está na minha área de trabalho Sacou? Então se eu arrasto para cima aqui Com três dedos Ele fala que não há janelas abertas Por que? Porque está tudo na minha mesa Vou mostrar para vocês Para vocês poderem entender Se eu venho aqui E abro o photoshop Ele está como uma tela flutuante Está vendo? Ele está mais para a direita Ele está a qualquer lugar Aqui na minha mesa Se eu abro aqui o premiere também Está jogado na minha mesa ali Sacou? Então por isso que ele não vai mudar No alt tab Porque para uma coisa sair da minha mesa E ser uma coisa separada Eu tenho que maximizar aquilo Entendeu? É meio confuso Mas Entendeu? Tipo é umas frescuras assim Que você tem que ir pegando Parabéns e seu cocô Bem confuso É bem confuso Mas Depois que você mexe Você entende Entendeu? No começo você vai apanhar um pouquinho Mas depois você vai entendendo Então é isso Deu para entender aí A organização do sistema do macOS Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Uma outra parada aqui muito legal É o seguinte Você vai pegar aí com Um outro atalho muito legal Com dois dedos Tá pessoal? É você pegar os dois dedos aqui E arrastar Da direita para a esquerda Tá? E aí É o seguinte Vamos explicar melhor isso aqui Você vem de fora do trackpad E arrasta com dois dedos Tá? Que aí vai abrir os widgets Aqui no canto direito Isso aqui você consegue editar No sistema né? Aqui ó Você vai apertar o botão Editar widgets E você consegue adicionar Coisas aqui no canto direito Entendeu? Para você poder ter um acesso Mais fácil Sacou? Isso é bem da hora Isso que é meio inútil Mas vai Agora chega de falar de atalhos E vamos para a hora de Ventilação Como vocês podem ver aqui né? Eu estava editando um vídeo aqui No Macbook Para poder testar E uma parada que eu reparei É que ele não esquenta Tá? E é um diferencial também Muito da hora Por exemplo No computador lá em cima Que eu tenho no meu quarto É um computador bem potente Com i7 Com a placa de vídeo top 16GB de RAM E tudo mais Só que O cooler dele Fica fazendo barulho O tempo inteiro E isso irrita Isso estressa Ele tem toda a razão Esse cara aqui Você não vai ter esse problema Além dele não esquentar Ele não faz barulho Porque ele não tem ventoinha Ele não tem cooler Ele não tem ventilador Para quem gosta de falar ventilador Entendeu? Então ele não tem aquele barulho Assim ó Que a maioria dos notebooks Tem computador Que a maioria dos notebooks Computadores tem Então esse cara aqui não tem Então esse cara aqui não tem isso Você não vai passar essa raiva Beleza? Isso aqui é um ponto Muito importante também Aí você deve estar se perguntando Como que esse camarada aqui Não esquenta? Já que você está editando vídeo Está editando imagem Fazendo coisa pesada nele aqui Não tem o barulho do cooler Não tem cooler Ele não esquenta? O que acontece? A Apple fez uma parada Eu não consigo nem explicar A magia que eles fizeram Nesse computador aqui Porque o resfriamento dele É um resfriamento passivo Ou seja Ele vai transmitir o calor dele Para outras coisas Então por exemplo Vai transmitir aqui para a mesa Vai transmitir para a carcaça dele Entendeu? O calor lá de dentro Vai transmitir para a carcaça dele aqui Então ele vai resfriando Sem precisar de um cooler Só que isso praticamente não acontece Porque nada estresse esse computador aqui Para ele ficar quente É uma parada muito absurda Então tipo assim Ele não esquenta Não vai chegar no nível Que ele vai precisar De alguma coisa Para resfriar ele Sacou? Tipo assim Ele não esquenta com nada Entendeu? Como vocês podem ver aqui Eu estava editando um vídeo aqui Para poder testar E ele não esquentou Não aconteceu nada com ele Ele não sentiu nem a pressão Entendeu? Então é bem tranquilo Ele... Relaxa Não vai esquentar Não vai atrapalhar nada Vamos falar aqui agora então Do sistema desse camaradinha aqui Assim como no Windows Tem várias versões Então tem Windows 7 Windows 10 Windows... Nã-nã-nã Windows 11 Tem vários Windows No sistema Mac Que é o sistema da Apple De computadores Também tem várias versões A gente está rodando nesse camarada aqui O sistema Mac OS Monterrey Sistema top né Um nome chique Que merda Uma parada aqui do sistema Mac Que eu achei bem legal São as animações De tudo que você faz aqui no sistema Então por exemplo Vamos minimizar uma tela aqui Olha que da hora isso Ele vai sugando né O aplicativo que está aberto Para o ícone dele Isso aqui é um capricho também No design Que é muito legal Então você vai abrir um aplicativo Ele faz uma animação muito da hora Você vai jogar para o lado Ele faz uma animação de switch né Então tem muita coisa muito legal São os detalhes ali do sistema O ponto negativo aqui do sistema Mac OS Pelo menos para mim né Que veio aí de muitos anos aí Do Windows né É porque é tudo ao contrário No Windows você vai minimizar a tela Lá no canto direito Vai fechar a tela lá no canto direito Vai fazer tudo lá no canto direito Aqui só para contrariar Eles colocaram tudo do canto esquerdo Entendeu? É só para falar que é diferente do Windows Então isso buga um pouco a cabeça no começo Para você poder entender Que é tudo ao contrário Mas é isso É um diferencial que vale a pena ressaltar Que é diferente Um diferencial diferente Uma outra questão muito da hora Que eu achei aqui do sistema Mac OS também É que ele tem uma barra superior Onde tem as opções de cada aplicativo Que você está aberto Então vamos dar o exemplo aqui do Safari A gente está com o Safari aberto Vocês podem ver aqui em cima Que ele já mostra para a gente aqui Safari E dá as opções desse aplicativo Agora se a gente vem aqui e abre o Photoshop Ele vai mudar lá para Photoshop E vai colocar as opções do Photoshop Entendeu? Então isso é bem legal O sistema vai mudando de acordo com o aplicativo Que você tem aberto Isso é muito da hora Aqui nessa barra superior A gente tem também a bateria Para você poder verificar ali quanto que está Tem aqui também a opção do Wi-Fi Para você poder conectar no Wi-Fi E poder configurar aqui A opção de busca Que tem outros atalhos que eu mostrei para vocês aí também E tem aqui um negócio que eu achei muito da hora Você clica aqui E tem uma central de controle Assim como no iPhone também Então aqui você tem acesso a tudo Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop Você consegue mexer no brilho da tela No som aqui Então é isso É uma central de controle também muito da hora Que fica lá em cima Isso eu gostei demais também Isso aqui esquece, né? Está falando da Elite Isso aqui é Elite Um outro diferencial aqui também Que o Windows 11 fez questão de copiar desse camarada aqui Que é a famosa Dock Que seria a barra de ferramentas do Windows Então o Windows 11 copiou desse camarada aqui Se você não sabia Está aí para você o conhecimento Beleza? Que ela é centralizada aqui embaixo E tem um design muito bonito Muito bonito mesmo Então vocês podem ver aqui os ícones, né? Que são realmente bem desenhados E muito caprichado E como vocês podem reparar aqui também Ela tem divisões Dessa barrinha aqui Para a esquerda Você tem os aplicativos que você fixou Então por exemplo aqui O Photoshop, Premiere O Ndesk Depois dessa barrinha Tem os aplicativos que você abriu recentemente Lá no canto direito Você tem a pasta de Downloads E a pasta Lixo A pasta dos arquivos que você apagou Entendeu? Então essa divisão aqui do Dock É muito legal Então ela vai se adaptando também Com o que você está fazendo Então ela vai pegando os últimos aplicativos Que você abriu E vai deixando ali Então deu para ver aí Que o design realmente É um ponto forte da Apple Tanto do sistema em si Quanto dos equipamentos Então isso aqui É muito da hora Parabéns para a Apple aí Que faz coisas muito bonitas E vou resumir com duas palavras Parabéns Um ponto forte desse camaradinho aqui Vocês estão conseguindo ver agora Eu estou com o Safari Com um monte de coisa aberta Photoshop aberto Premiere aberto Da Vinci aberto Estou com o Ndesk aberto Estou com um monte de coisa aberto E ele não garra Ele simplesmente vai E faz as coisas Entendeu? Então tipo Aqui eu estou com esse monte de coisa aberto Aí eu venho aqui no Premiere Ele já abriu o Premiere de boa Deixa eu aumentar aqui Está rodando de boa E faz tudo acontecer aqui Beleza? E ele ainda roda um vídeo em 4K Com várias câmeras ali no Premiere Sem dar gargalo nenhum Fala se isso aqui não é impressionante O cara... Véi Como que a Apple fez isso aqui? É uma parada absurda Com um monte de coisa aberta E ele ainda consegue Eu consigo editar um vídeo ainda de 4K Com várias câmeras abertas É muito doido Uma outra parada muito legal aqui da Apple É o ecossistema da Apple Que tudo se conversa Tudo comunica Tudo se conversa? É, tudo se conversa O iPhone conversa com o iPad Conversa com o MacBook Que o fone... Comenta aqui também Entendeu? O que seria esse ecossistema Apple? É o seguinte Você está com o seu iPhone de boa lá Você vai procurar algumas coisas na internet No Safari Você começa a procurar no seu iPhone E termina no... No MacBook Eu ia falar no iPad Mas no iPad também dá Então tudo se conversa Você começa uma coisa no iPhone Termina no iPad E depois você vai para o MacBook Também está lá Tudo que você faz É sincronizado Entendeu? Isso é muito da hora Né? Deu para entender agora? É, né? Se conversa não Se comunica Se comunica Então é isso Está explicado de forma bruta O ecossistema da Apple É isso Tudo se comunica Entendeu? Com isso você também ganha mais uma parada Que é o AirDrop Então se você tem as coisas da Apple aí O celular da Apple Com o computador da Apple Com o tablet da Apple Nesse combo você tem ali também o AirDrop Tá? Você consegue passar os arquivos de um dispositivo Para o outro Como se fosse um Bluetooth da Apple ali Só que esse Bluetooth depende da internet Assim como o procedimento também de usar o iPad Como segunda tela do MacBook Também precisa de internet Para poder realizar isso Tá? Tá? Tá Deixa eu te falar É interoperabilidade Pode ser entendida como uma característica Que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações Trabalharem em conjunto Interoperar De modo a garantir que pessoas organizassem sistemas computacionais Interajam para trocar informações de maneiras eficazes e eficientes Top Então resumindo É isso aí O ecossistema da Apple Faz tudo isso aí Interoperabilidade Interoperabilidade Falando do ecossistema da Apple Tá um negócio muito da hora aqui também É poder utilizar o AirPod Que é o fonezinho da Apple aqui Nesse camaradinha aqui O que não dá pra fazer muito bem no Windows Pra poder conectar esse camaradinha aqui com o Windows É uma trabalheira que você não faz ideia Fica uma conexão muito ruim Não funciona Desconecta Você vai conectar de novo Tem que fazer um negócio É muito chato Nesse cara aqui Não Então por exemplo Eu tô com ele aqui Escutando um áudio no WhatsApp Aí eu venho aqui e dou play em um vídeo No YouTube aqui no Macbook O áudio sai do iPhone E vem pro Macbook Simples Entendeu Então é isso O ecossistema da Apple É muito foda É uma parada que eles trabalham Pra poder sempre melhorar Pra poder sempre evoluir Pra poder forçar as pessoas A comprarem mais coisas da Apple também Entendeu Então é isso A Apple faz isso aí mesmo Pra você poder ter tudo da Apple Entendeu Se você tem um telefone E quer que ele se comunique Com o seu computador De forma rápida e simples Eles vão fazer você comprar um telefone E um computador da Apple Pra poder fazer os dois conversarem Entendeu É basicamente isso Vamos falar da câmera desse camaradinha aqui Ele tem um webcam de 720p Calma Eu sei que pelo número aí Parece ser coisa ruim Parece ser baixa qualidade Calma Relaxa A Apple não faz coisas Cagadas não Por mais que seja de 720p É uma câmera bem da hora aí Pra você que quer fazer chamada de vídeo Ou se você tem um canal aí De tutoriais Que você precisa gravar a tela E ter um webcam ali do lado Então isso é bem da hora Porque te permite fazer isso aqui No sistema da Apple Você consegue gravar a sua tela Junto com a webcam E você consegue posicionar ela Na tela em qualquer lugar que você quiser Então pelo sistema aqui Você consegue gravar a tela do seu computador E deixar a webcam flutuante E você consegue colocar ela Em qualquer posição da tela que você quiser Isso é bem da hora Pra quem tem canal de tutorial no YouTube Isso é bem legal também Bom, vamos falar do áudio Desse camaradinha aqui agora A saída de som dele É aqui nas laterais Se liga só Como vocês podem ver aqui São nessas duas laterais Aqui Tá dando pra ver? Tá entendendo? Então vamos escutar Esse camaradinha aqui em ação Se a moto toca deixar O som dele é muito potente E é bem gostosinho Falando agora da bateria Desse camarada aqui A bateria dele dura muito Dura muito mesmo É óbvio que vai depender Do que você faz com ele Se você vai fazer o uso leve De usar o navegador Assistir vídeo no YouTube Digitar texto Mexer com planilha Isso aí você pode ficar suave Vai durar aí uns 3 dias De bateria Tranquilo Sem precisar carregar De boa Se você edita vídeos Assim como eu né Aí a bateria já vai consumir Um pouquinho a mais Então aí vai durar aí Um dia Um dia e pouco Entendeu? Então depende muito Do que você vai fazer Mas pra uso do dia a dia aí Tranquilá Não precisa esquentar a cabeça não Falando agora Da potência desse camaradinha aqui Ele vem com o chip M1 Que foi a diferença Dos outros Macbooks passados Que vinham com o chip da Intel O que é esse chip? É o processador né Então antes eles vinham Com o processador da Intel Aquele 5, i7, i3 Esse negócio assim Agora não Agora esse camaradinha aqui Vem com o chip M1 Que é um chip integrado Que além de processamento Ele tem também O processamento gráfico Então não tem placa de vídeo O processamento gráfico Vai ficar por conta do chip M1 Do processador Você tá falando sério? Que convenhamos tá Esse chip M1 aqui Dá um pau em qualquer placa de vídeo Que você quiser É uma parada absurda Deixa eu dar um exemplo Eu tenho um computador lá em cima Que eu já falei pra vocês Que é um i7 Com 16GB de RAM E tem uma placa de vídeo RX 570 Se não me engano Que é uma placa de vídeo Top demais E aí Pra poder editar vídeos em 4K Como eu faço aqui Com duas câmeras 4K E uma câmera 2.7K O meu computador lá de cima Ele dá uma gargalada Gargalada? O meu computador lá em cima Dá uma travada Pra poder rodar Então pra ele rodar liso Eu tenho que diminuir a qualidade Pra um oitavo Da qualidade normal Nas configurações do Premiere Nesse camaradinho aqui Nessas mesmas câmeras Usando duas câmeras 4K E uma câmera 2.7K Eu só preciso reduzir a qualidade Pra meio Que ele já vai rodar filé Usando três câmeras Se eu for utilizar só uma câmera 4K Eu nem preciso reduzir a qualidade Eu posso deixar no full No talo Ele não vai travar Não vai fazer nada Não vai dar nenhum lag Ele vai rodar tranquilo Eu confesso pra vocês Está aqui faz um tempo Que eu não utilizo O meu computador lá de cima Pra poder editar vídeo Eu costumo editar os vídeos Agora no meu iPad Por quê? Como eu gravo aqui em celulares Eu gravo com o iPhone O iPhone Ele exporta os vídeos Em formato .mov Não é o formato .mp4 convencional E isso atrapalha demais Pra poder editar os vídeos Lá no computador Windows O Premiere No Windows Tem um probleminha Que ele não Ele não entende O formato .mov Isso faz com que eu tenha Mais um trabalho Depois de ter gravado o vídeo Eu tenho que transformar todos Para MP4 Para poder começar A editar os vídeos Lá no computador E isso Consome um tempo Que você já Faz ideia Demora demais Para fazer isso Então eu migrei Do computador Windows Para o iPad Porque isso aí Já me dá um workflow Muito mais rápido Porque o iPad Entende o formato .mov Do iPhone Entendeu? Então eu tenho o iPad Ali para poder desenhar Fazer as coisas E ainda tem essa facilidade De poder editar os vídeos Nele Sem precisar transferir nada Sem precisar Transformar nada Na verdade Porque eu transfiro Os arquivos gravados Do iPhone Para o iPad E não preciso fazer mais nada Só começar a editar o vídeo E cortar Entendeu? Já pulou ali Muitas coisas Que eu tinha que fazer No Windows Só que Utilizando o MacBook M1 Aqui Eu fiquei Simplesmente de cara Porque ele roda os vídeos Liso Não que o iPad Não rodasse O iPad 8 Ele roda o preview Da timeline Com duas câmeras 4K Uma câmera 2.7K Ele roda liso Sem travar Qual que é o problema Desse iPad Aqui? Ele é um iPad 8 Ele já está ficando Bem velhinho A gente já está no iPad 10 Isso eu estou falando Das versões básicas Porque tem o iPad Air E o iPad Pro Que são ainda mais fortes Do que esse carinha aqui Só que Esse carinha aqui Mesmo sendo a versão básica E a versão ultrapassada Ele ainda continua editando Vídeo muito, muito, muito bem Ele não trava O único problema dele Está na hora de exportar Porque se eu tenho Um vídeo de 20 minutos Eu tenho que exportar 10 minutos E depois os outros 10 minutos E depois juntar tudo Por quê? Porque ele não dá conta De exportar um vídeo Em 4K muito grande Ele acaba dando Os probleminhas no áudio O áudio fica falhado Isso é porque Ele já está bem velhinho Mas na hora de editar Ali no workflow Tudo certo E consequentemente Ele acaba dando um pau No computador lá de cima Porque mesmo sendo Um computador potente No preview Lá na hora de editar Tem que fazer um monte De gambiarra Tem que fazer até proxy Para você ter noção Então com esse camaradinha Eu não tenho esse problema De ter que ficar Transformando arquivo Passando arquivo Para MP4 Ele não agarra Na hora de editar O único problema dele Está na hora de exportar Já esse camaradinha aqui Ele tem todos esses benefícios Só não tem o benefício Da caneta Na tela Porém Ele exporta o negócio E não está nem aí É vídeo de 40 minutos É vídeo de uma hora Exporta o trem E não está nem aí Entendeu? Então é isso aqui Que ele acaba ganhando De todo mundo Ele roda o preview Lá no programa Fino do fino E ainda exporta o vídeo Fino do fino Entendeu? Nenhum problema Com esse camarada aqui Ele sai rasgando No peito tudo Bom pessoal É isso aí Esse aí foi o review Então do nosso MacBook Air M1 O notebook mais fino Que eu já vi E um dos mais potentes Também Para quem trabalha Com audiovisual Se você quer editar vídeo Tratar imagem Fazer tudo aqui Em questão de audiovisual Esse carinha aqui É o melhor que está tendo Queria falar não Mas é o melhor que está tendo Então é isso aí Esse foi o review Então do nosso MacBook Air M1 Que é mais uma peça Do ecossistema Apple Tudo isso aqui Trabalha junto Para poder trazer Um resultado muito top Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho